Gente, começando com esses dois Olha só Nova York Aqui é o Dan do helpto Três mais empreendedores em sua equipe de Times Square Há sido diagnóstados com... Tri-Net have denied reports de uma lição de bioquímica em sua unidade de pesquisa de pesquisa A companhia de Hargreve-Rash não foi disponível para... So far, há 127 casos confirmados de laboratório Mas, por causa da velocidade de infecção Todas as routes de transporte foram fechadas como sel Gasoline threatens to break the dreaded 200... We need to reinstall trust in our law enforcement urgencies Where is our military? Segunda-ten! Mensagem! Regulations! Infante If you did! make your feet! Point South 1, uh, Swordfish 3, can you describe any, um, visible activity at your location? Negative command. No visible activity. This place is local 2. So what's the word? Sit till we get orders to deploy. Kill us some bad guys. Suck it up, Marine. There's no bad guys up there, Folsom. Keep telling you this is strictly humanitarian crisis. Ebola or some such shit. Tell him, Alcatraz. Alcatraz, you're talking much this morning. Contrary to popular belief people, tequila is not good for your health. Right, Al? Just nod your head. We'll know you're alive. There you go. Anyway, it's bullshit. You don't call Force Recon for an EMAT, Evac. There are bad guys up there. I swear. I can feel it. Get the hell off of here, man. Listen up, Marines. Time to go get this Dr. Gould. Get your asses forward. Get scuba gear on. Ten minutes. Weapons breath. I told you, you don't take out the Ebola virus with an M16. Yeah, just don't shoot this Gould, okay? Man, I heard there was an alien invasion. Yeah, right. Illegal aliens. What the fuck was that? Get out, people! Back up! Abandon ship! Repeat, abandon ship! Catastrophic overage, patrol. We are hit. Repeat, we are hit. Abandon ship! Wow. What the hell happened here, man? Profito? The hatch is under. Gotta dive! It's jammed! Give me some Alpair! Come on, Alpair! O que é que não é? Vamos lá. Chino! Chino! Não conseguiu, cara. Alcatraz se derrubou. O que aconteceu com essas pessoas, mano? Só não se toque. Ei! Parece que a senhora Liberty levou um fogo pesado. Sim, ela ainda está sentada, cara. Estou forte, cara. Ei! O que é isso? Estão tirados! 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 Estão tir Onde está meu apoio? Onde está o sub? O sub foi que você saiu? Não pode ser. O gol está nos contando. Alcatraz? É que seu nome? Alcatraz. Destinie é uma bíblia, né? É sobre você agora, filho.